Lisboa Saudade atroz que o coração magoa E a minha voz entoa, feita canção Lisboa E se ao voltar me vir chorar, perdoa Que eu abra a porta à tristeza, para depois rir à toa Tenho a certeza, de ao ver as ruas tal qual hoje vejo Esse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te Lisboa E se ao voltar me vir chorar, perdoa Que eu abra a porta à tristeza, para depois rir à toa Tenho a certeza, de ao ver as ruas tal qual hoje vejo Esse teu ar de rainha do Tejo, hei de beijar-te Lisboa E se ao voltar me vir chorar, perdoa Hon. Música Se são frios os meus beijos se não matam Teus desejos como nos tempos de outra hora Podes crer a culpa é tua Pois teus amores na rua Deixaram-me assim agora Tanto mal tu me causaste Tantas vezes me enganaste Tantos desgostos eu tive Que dizer-te hoje me ocorre Se de amor também se morre De odiar também se viu Daí-me inteirinha Meu amor foi sempre teu Por mim sempre fui tua Mas tu nunca foste meu Hoje pretendes o calor da minha boca Que te diga é preciso Ou tu perdeste o juízo Ou pensas que fiquei louca Meus lábios frios serão sempre desafios Para os teus beijos vadios Já não me dizem nada És o mais forte És o mais forte Nada leal Mais convencido Mas tens o orgulho O que teus beijos Mas tens o orgulho Finalmente estou vingada O que teus beijos Na sala de seu convento Rodeado de rosa Rodeado de rosa Entre tantas lindas freiras Morrerá a freira mais linda A todos dizia ela Que nunca amara na vida Homem algum pelo visto Sozinha em orações recolhida Apenas amara Cristo Sozinha em sua cela Em orações recolhida Apenas amara Cristo Mas quando a freira morreu A badeza apareceu Para em tais termos dizer Põe-lhe nas mãos em cruz A medalha de Jesus Que ela beijou ao morrer Põe-lhe nas mãos em cruz Põe-lhe nas mãos em cruz Não é de Cristo a medalha Não é de Cristo a medalha É do homem que ela amou Põe-lhe nas mãos em cruz Põe-lhe nas mãos em cruz Anda comigo Anda comigo Vem por valas e ladeiras Neste carro tão antigo Mas onde cantam quiseiras Cheio de graça Vê quanto garbo e beleza São dois cavalos de raça São dois cavalos de raça Mas de raça portuguesa E até parecem lado a lado Que vão a bater o fado Anda comigo Vamos pela estrada fora Anda a ver a tua terra Como está bonita agora Toma o chicote E com ele dá dois talos Que não há espada que valha O trote destes cavalos Veste a Samarra Põe o teu chapéu de lado Traz contigo uma guitarra Que vamos cantar o fado Dirás depois Mais uma vez Como isto é bom E é português Anda comigo Vamos pela estrada fora Anda a ver a tua terra Como está bonita agora Toma o chicote E com ele dá dois talos Que não há espada que valha O trote destes cavalos Vamos não fiques calado Canta-me os versos de amor Vamos não fiques calado Canta-me os versos de amor E vou responder Um coração com amor Sempre tenho o que dizer Um coração com amor Sempre tenho o que dizer Vê lá se podes dizer O que se passa comigo Vê lá se podes dizer O que se passa comigo Não sabes nem pode ser Não sabes e eu não digo Não sabes e eu não digo Não sabes e eu não digo Não sabes nem é preciso Porque eu posso adivinhar Não sabes nem é preciso Porque eu posso adivinhar Sou um rapaz de juízo Não te quero envergonhar Sou um rapaz de juízo Não te quero envergonhar Não me envergonhas Vê bem Diz o que tens a dizer Não me envergonhas Vê bem Diz o que tens a dizer Quem muita vergonha tem Anda de amor a morrer Quem muita vergonha tem Anda de amor a morrer Com mulheres nunca se briga Chega-te cá para o meu lado Com mulheres nunca se briga Chega-te cá para o meu lado Cantamos versos de amor Cantemos o mesmo fato Cantamos versos de amor Cantemos o mesmo fato Gostei de vê-la risonha no baile Toda janota, toda catita A venta língua de rendas e charme Toda janota, toda bonita Ela é a graça que é feita ao mercado Lá da ribeira Onde é a rainha Eu confesso o meu grande pecado De ser como um gato que espreita a sardinha Eu confesso o meu grande pecado De ser como um gato que estreita a sardinha Varia dos olhos verdes Ah, se tu iria balança Se eu andar gentil Que tenho a doença Varia, eu só espero Que tu te metas comigo Não sei Como isto vai ser Para te convencer a fugir comigo Não sei como isto vai ser Para te convencer a fugir comigo Já ele tem duas argolas doido Ela atirou-me com as tabancas Se digo então meu amor Meu sonho Bralha comigo De boas na sangue Mas há domingo no baile afinal Eu sou o bar Ela sim Eu troco as voltas Pois eu danço mal Isso para pensar que ela gosta de mim Eu troco as voltas Pois eu danço mal Isso para pensar que ela gosta de mim Barilha dos olhos verdes Ah, se tu iria balança Se eu andar gentil Que tenho a doença Barilha dos olhos verdes Só espero Que tu te metas comigo Não sei Como isto vai ser Para te convencer a fugir comigo Não sei como isto vai ser Para te convencer a fugir comigo Num beco da moraria Uma vez que ele se escreveu Umwin da alegria Hoje à terra disse Deus Voz sentida, voz ausente Mas que vibra eternamente Dentro em nós e junto a Deus Além nos céus Bem longe onde o luar O azul tem mais luz Eu vejo a rezar Aos pés de uma cruz Guitarras trinai Viradas para o céu Fadistas chorei Porque ela morreu Caiu à noite Na viela Quando o luar dela Deixo do mar Partiu para sempre Vencida Deixando a vida Deve chorar Deixo um filho idolatrado Que outro afeto assim não tem Chama-se ele o triste fado Que vai ser dessejeitado Se perdeu o maior bem O amor de mãe Bem longe onde o luar O azul tem mais luz Eu vejo a rezar Aos pés de uma cruz Guitarras trinai Guitarras trinai Viradas para o céu Guitarras trinai Viradas para o céu Fadiste a chorar, porque ela morreu. Fadiste a chorar, porque ela morreu. Por ter passado mesmo ao meu lado, ser-te fadiste. De cor morena, boca pequena e olhar trouxiste. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento, como o lamento, levou consigo. Mas que ainda agora, ai, a toda hora, trago comigo. Ai, moraria do roxinhoz dos veidais, do vestido cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa, da guitarra suçada. Ai, moraria do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento, como o lamento, levou consigo. Mas que ainda agora, ai, a toda hora, trago comigo. Ai, moraria do roxinhoz dos veidais, do vestido cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da severa voz saudosa, da guitarra suçada. Não queiras gostar de mim, sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim. Eu não mereça, poder se me deitas depois. Poupas no rosto, eu não te quero, porque não espero dar-te um desgosto. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. Não sei de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci, ou se te quero, quem sabe até se é de ti. Por quem espero, se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. Não sei de quem eu gosto, nem às paredes confesso. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. Não sei de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Podes partir porque eu, não penso seguir-te os passos. Meu amor não te prendeu, muito menos os meus braços. Porque havia de tentar, porque o destino não quis. Porque havias de voltar, se eu não te faço feliz. Segue o teu caminho, que o destino é teu. E talvez encontres um outro carinho melhor do que o meu. Mas se uma saudade ainda te prender. Tu hás de encontrar meus braços abertos para te receber. O que é o teu caminho, que o destino é teu. O que é o teu caminho, que o destino é teu. Muita gente te condena Porque tem pena de mim Eu é que não tenho pena De que procedas assim Se um outro amor procurares Vou ficar-te agradecida Pois quando um dia voltas Há de ser por toda a vida Segue o teu caminho Que o destino é teu E talvez encontres um outro carinho melhor Do que o meu Mas se uma saudade Ainda te prender Tu hás de encontrar Meus braços abertos Para te receber O meu barquinho vem cheio De saudades para vocês E traz no mar do clomeio O pavilhão português Traz muitas auras dança E paixões sobre o convento O meu barquinho vem cheio Que o enche de lãs a lãs Meu barquinho, meu barquinho Que andaste no mar risonho Sobre vagas de carinho Papel de sonho Papel de sonho Roda a manzinho Meu barquinho, minha herança Só tu me fazes Lembrar O meu peço de criança A embarar A minha expressão Meu barquinho, feiticeiro Coração a navegar Meu eterno companheiro Minha cruz e meu alco Tu vieste de um cruzeiro Donde eu não sonhei voltar Mas trouxeste o mundo inteiro E ainda sobrou lugar Ainda sobrou lugar Meu barquinho, meu barquinho Meu barquinho, meu barquinho E andaste no mar risonho Sobre vagas de carinho Papel de sonho Roda a manzinho Meu barquinho, minha herança Só tu me fazes Lembrar O meu peço de criança A embalar A minha expressão Meu barquinho, minha herança Só tu me fazes Lembrar O meu peço de criança A embalar A minha expressão Não sei Não sabe ninguém Porque canto o fado Neste tom aguado Dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu-nos aos olhos Perfumou as rodas Deu-me ao sol E prata à lua Foi Deus Que me pôs no peito Com os favoritos Amigos Se canto Não sei o que canto Triste desventura Que deu-me ao firmamento E deu-me ao sol E deu-me ao sol Deu-me ao sol Deu-me ao sol E deu-me ao sol E deu-me ao sol A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, quem me dera morrer, morrer a cantar fado Ai, quem me dera morrer, morrer a cantar fado Quando Vilario cantava Alta noite no choupar Quando Vilario cantava Alta noite no choupar Toda a Tricana escutava A sua voz de cristal Toda a Tricana escutava A sua voz de cristal Tricana da minha vida Toda a Tricana escutava Ai, se eu a noite for a lava Dei de levar-te escondida Ai, debaixo da minha grava Ai, o Vilario disse o dia Ninguém mais estará formado O Vilario disse o dia Ninguém mais estará formado Quando a velha academia Ai, deixar de cantar o fado Quando a velha academia Ai, deixar de cantar o fado 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 AsTERI Dconnect Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era um fado Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Na moraria Cantam lofias Choram guitarras Amor, ciúme, cinza de lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é errado Se queres ser o meu senhor E ter-me sempre ao teu lado Não me falas só de amor Fale-me tão bem de faldo Que a canção Que é meu castigo Não existe para me prender O que vale é tudo O que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é amor 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 Tudo isto é pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é errado Amor 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 Obrigado.